Acreditem ou não, as primeiras informações sobre Sonic 3 já começaram a sair, e alguns até que são detalhes bem importantes. Então, fiquem aí e me acompanhem. E aí galera, beleza? Aqui quem fala sou eu, Tronic, e bem galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês as primeiras informações oficiais sobre Sonic 3. Foram poucos detalhes, mas eles já dão alguma noção das possibilidades para esse filme. Primeiro de tudo, vamos começar com... o seu like. Porque eu só consigo trazer esses vídeos pra vocês com o seu like e a inscrição de quem ainda não se inscreveu. Se você curte Sonic, não perca seu tempo, se inscreve aí, porque esse canal é ideal pra você, beleza? Então, vamos pro vídeo. Pra começar, os roteiristas Patrick Casey e Josh Miller participaram de um pequeno evento onde eles responderam algumas perguntas dos fãs. Inclusive, até tiraram dúvidas sobre o primeiro e o segundo filme. Eu vou falar aqui algumas coisas do primeiro e do segundo filme, só como forma de curiosidade pra vocês. Primeiro, vamos falar sobre o primeiro filme. No começo das produções, os estúdios não pareciam muito preocupados em seguir o material fonte. E eles não pensavam que a comunidade de Sonic pudesse ser tão grande. Já dá pra ver como os executivos só fazem merda por aqui, viu? A participação do Agente Rocha seria bem menor do que acabou sendo na versão final, porque o Jim Carrey pedia muito alguém com que ele pudesse brincar, entre aspas, nas cenas do Robotnik. E também, os roteiristas foram chamados no set de gravação para ajudar com as cenas e diálogos diversas vezes pra fazer as coisas funcionarem melhor entre os atores. Agora, duas coisinhas sobre o segundo filme. A dinâmica entre o Agente Rocha e o Robotnik foi uma resposta a como os fãs reagiram aos dois pelo primeiro filme. E também, uma das inspirações para escrever o Knuckles foi o personagem Worf de Star Trek. Agora, vamos falar sobre o principal desse vídeo. Tivemos algumas coisas comentadas sobre Sonic 3. A primeira coisa foi que, eles foram perguntados sobre uma possível aparição da Amy nesse novo filme. E por mais que eles não pudessem responder porque tem todo aquele acordo de não divulgação, eles disseram que as coisas ainda estão em produção. Sobre a questão do Jim Carrey ter possivelmente se aposentado, os dois roteiristas disseram que eles estão esperançosos para tê-lo de volta no terceiro filme. Mas a decisão vai depender principalmente do próprio Jim Carrey. Miller teve cuidado para não revelar nenhum plot para o terceiro filme, já que será a introdução do Shadow nos cinemas, e que há planos de incorporar elementos de Sonic Adventure 2 e do spin-off do jogo do Shadow. Nada pode ser dito sobre o voice actor do Shadow, mas a ideia de um ator famoso de Hollywood dublar o Ouriço Negro existe. Sonic 3, o filme, está no que pode ser chamado de fase céu azul do roteiro, onde todas as ideias sobre como o filme deveria ser estão sendo sugeridas para depois juntar tudo e formular como ele deve ser de fato. Os produtores estão cientes do desejo dos fãs por colocar músicas do Crush 40 no filme. E apesar de ainda estar nas produções iniciais, Casey não descartou a ideia de ter a banda no próximo filme. O Josh Miller falou o seguinte, abre aspas, Em cada novo filme do Sonic, ao longo que as pessoas tiverem apetite por eles, nós vamos adicionando mais personagens dos jogos, fecha aspas. E por último, o planejamento atual é de que o terceiro filme seja lançado em 2024. Essas foram todas as informações que tivemos, e agora eu quero comentar um pouco sobre. Nós já temos uma noção de quanto vamos ter que esperar para o terceiro filme, o planejamento é de que ele seja lançado em 2024, e o meu chute é de que tenhamos o filme na primeira metade desse ano. E até que faz sentido considerando que foi em média a mesma faixa de tempo que tivemos entre o primeiro e o segundo filme. Talvez as gravassas comecem em torno de daqui a um ano ou menos, mas vamos aguardar para ver como vai ser. Eles estão cientes de que nós fãs queremos o Crush 40 no filme. Para quem não sabe, o Crush 40 é a banda oficial que faz as músicas dos jogos de Sonic. Eles fizeram Open Your Heart, Live and Learn, Greenlight Ride, dentre muitas outras músicas marcantes da franquia. E eu acredito que eles possam tentar encaixar a banda de alguma forma em algum momento. Minha maior vontade é de que a música em questão possa ser algo como Live and Learn em algum momento épico do filme. Se isso for minimamente possível, seria um easter egg fantástico para os fãs. Não sei quantas chances temos de que isso aconteça mesmo, mas a dupla já respondeu que eles estão sim cientes disso. Então, a possibilidade existe. Sobre o voice actor do Shadow, não há muito o que pensar apenas de que existe uma chance de que seu dublador possa ser um ator de Hollywood famoso. Assim como o Idris Elba foi para o Knuckles. Já tem algumas pessoas sugerindo o Robert Pattinson por sua atuação em Batman. Ou até o Kenno Rives por... Bom, é o Kenno Rives, né? Mas pra mim, desde que a voz fique adequada pro Shadow assim como o Idris Elba ficou pro Knuckles, eu fico contente. Os roteiristas estão esperançosos e tem planos com a volta do Jim Carrey como Eggman. Mas a decisão da volta do ator vai depender majoritariamente dele. Então, temos que torcer pra ele escolher voltar. Depois do que o Jim Carrey já disse, eu acredito que assim que o roteiro estiver pronto, nós vamos receber alguma notícia confirmando ou não a sua volta. Não tem muito o que comentar aqui, só que eles desejam bastante que o ator volte, assim como os fãs. Falando nisso, o roteiro aparentemente tá nos seus estágios iniciais. Pelo que eu entendi, eles estão num processo de jogar várias ideias sobre como o filme deveria ser, pra depois juntar essas ideias e tentar formular o roteiro mesmo em cima disso. Então, ainda deve levar algum tempo até que fique pronto. Um detalhe muito bom, e que eu mesmo já tava esperando, foi que eles revelaram que pretendiam pegar elementos do jogo do Shadow e do Sonic Adventure 2. Seguinte, pessoal. Pra quem acompanhou os últimos vídeos, viu que o jogo que eu mais acreditava que eles poderiam se basear era justamente o Sonic Adventure 2. E eu acreditava nisso porque, pra começar, eles já tinham revelado que não pretendiam seguir a ordem cronológica dos jogos. E por que revelar isso se eles já não estivessem planejando isso com o próprio personagem da cena pós-crédito? O fato de que o Shadow foi o novo personagem revelado, pra mim, só confirmou que o próximo jogo que eles iriam adaptar com certeza seria Sonic Adventure 2. Era muito óbvio. E bem, agora sabemos que eles não só vão se basear no Adventure 2, como também no jogo do Shadow. Então, eles vão tentar trabalhar e explorar ao máximo o personagem do Shadow e o seu passado no terceiro filme. Aliás, alguns devem estar até pensando se eles podem adaptar o Black Doom e os Black Arms como personagens. Olha, isso é uma coisa que eu acho super improvável, mas não impossível. Eles trouxeram muita fidelidade e ao mesmo tempo que criaram uma coisa totalmente original em Sonic 2. E eles podem muito bem fazer isso com o Shadow. O Shadow pode ter toda a parte lá da Ark, da Maria e do Gerald, e eles podem cortar a participação do Black Doom. Até porque também, adaptar o Black Doom não seria nem um pouco agradável pras crianças, já que temos que levar em consideração que ainda é um filme do Sonic pra família. Então, eu acho que é bem possível que eles só cortem essa questão do Black Doom. Agora, falando sobre os novos personagens, meio que a essa altura a gente já consegue imaginar como isso funciona. Pra esse filme, nós vamos ter o Shadow como um personagem novo, mas nós também vamos ter mais um. Já não é de agora que eles comentam como funciona essa questão dos novos personagens. Foi perguntado se a Amy apareceria, e obviamente que eles não poderiam responder, mas eles com certeza estão de olho nela. Porque assim, gente, eles já disseram antes que um dos motivos de terem escolhido o Shadow como personagem da cena pós-crédito foi porque ele era um dos personagens preferidos dos fãs de aparecer. E agora, eles comentaram que ao longo que formos querendo algum novo personagem específico nos filmes, eles vão tentar incluir esses personagens nos próximos filmes. Então, a vontade dos fãs de que um certo personagem apareça também conta muito pra o que eles vão fazer. O Shadow já tá confirmado pro próximo filme, mas qual vocês diriam que são os personagens favoritos de aparecer além dele? Exatamente, a Amy e o Metal Sonic. E eu tenho certeza de que eles vão tentar incluir esses dois no filme de alguma forma. Isso seria parecido com o que foi com Sonic 2. O Tails apareceu como novo personagem na cena pós-crédito de Sonic 1. E o novo personagem que só foi aparecer em Sonic 2 foi o Knuckles como vilão. Tendo isso em mente, o meu chute é de que nós já temos o Shadow, ele vai ser parte dos vilões, acredito que eles tentem colocar a Amy como nova personagem dos heróis, e o Metal Sonic pode aparecer na cena pós-crédito. Esse é o meu chute, e se alguma coisa for diferente, talvez possamos até ter uma ruge com os vilões. Quem sabe? Eu fiz um vídeo sobre os possíveis personagens pra aparecer em Sonic 3, quem quiser dar uma olhada, o link tá no card. Mas e então, gente? Com todas essas coisas novas, me digam aí. Vocês acreditam que a Amy aparece dessa vez? Ou o Metal Sonic, sei lá? O que vocês acham da ideia do Crush 40 no filme? E quanta data de lançamento vocês estão ansiosos? Então comentem aí embaixo o que vocês pensam, e se você ainda não fez, deixa o seu like e se inscreva se você é novo aqui para mais vídeos como esse. Deem uma olhada na aba de Membros para mais conteúdo extra, ative o sininho para receber a notificação de vídeos novos se já tá inscrito, porque é isso, é coisa de fã. Até o próximo vídeo, galera, valeu, falou e foi.